Hoje eu vou te mostrar como é que você pode usar as duas novas funções do Threads. Você pode editar as mensagens que você mandou e também fazer uma sequência ali de áudios. Vou te mostrar tudo isso agora. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir lá no Instagram e no Threads também, que é arrobajosmi. Se você for membro aqui do canal ou assinante do Instagram, seu rostinho aparece aqui nesses cards também. Duas funções interessantes que o Threads lançou, que eram pedidas ali para quem já estava usando o aplicativo e que faltavam de fato. A primeira delas é edição. Todo mundo que vai lá, escreve uma parada errada, sempre quer ter a opção de você voltar e editar aquele texto. Vou te mostrar como é que funciona e também dizer um porém dessa parada. Não funciona assim livremente também não. E a opção de você gravar áudios também. Vamos começar por essa. Estou aqui no meu perfil do Threads e vou clicar no botãozinho para abrir uma publicação nova. Não tem muito segredo, não está escondido. Ali você tem a parte de texto onde você digita e embaixo tem o botãozinho para você colocar uma foto, um vídeo e também um microfoninho. Quando eu clicar no microfone aqui, ele já abre uma tela monstruosa com o botão de rack. E aqui eu consigo... Peraí que tem que liberar, né? Eu esqueci de liberar. E aqui eu clico para gravar o áudio uma vez e ele já mostra ali o waveform, né? A ondinha do som e começa a captar tudo que eu estou gravando. E você pode fazer, de repente, um mini podcast. Você pode abrir uma Thread ali, um fio, e você vai contando uma história passo a passo. Cada vez acontece uma parada, você pode ir atualizando. Use sua criatividade. É uma coisa interessante para engajamento isso aqui. Cliquei no Stop e aí ele te mostra o resultado que você fez. Inclusive, ele vai transcrevendo o que você disse aqui, que é uma ferramenta muito interessante. E você pode usar essa transcrição direto no seu post, que ele já vai mandar o texto ali. Quem quiser ler e quem quiser ouve. Eu acho interessante, principalmente nessa era de podcasts, tem muita gente que conta histórias muito bem ali que pode fazer ali um caos e ir mostrando algumas sequências, né? Deixar uma coisa no ar ali, deixar um mistério para os curiosos. Pode ser bem interessante. Tem gente que vai usar muito bem isso, que eu tenho certeza. E a outra é a edição de post. Então eu vou clicar aqui num post novo e vou fazer o teste de edição. Eu posso escrever errado aqui, alguma coisa, blá, blá, blá. Pronto. Publiquei, as pessoas vão ver isso aqui e falar, caramba, o Josmin está bem louco nessa manhã. Mas não, publiquei assim mesmo. Opa, reparei que eu escrevi errado. Só clicar aqui, ó, nos três pontinhos e ele vai abrir a opção de editar. Aí você fala, Josmin, por que raios tem esse cronômetro do lado? É porque você tem cinco minutos para fazer essa edição. Se passar esses cinco minutos, já era. Está escrito para sempre. Vou clicar aqui antes de dar o tempo, obviamente, e ele vai abrir a tela de edição. Aí eu posso simplesmente apagar aqui, fazer a correção que eu quiser e clicar em publicar de novo, que aí ele vai corrigir. Puts, está errado ainda? Não gostei do resultado final. Posso editar de novo? Pode. Só que o reloginho de cinco minutos começa a contar da primeira vez que você clicou publicar. Então, é melhor você se planejar e, né, revisa. Mais cinco minutos que você tem. Eu achei as duas ferramentas muito interessantes, principalmente a de áudio, porque é um recurso criativo bom ali para você contar histórias, para você adicionar uma dramaticidade ali, se você está fazendo alguma coisa. Você pode dar um tom diferente em vez de você simplesmente fazer um texto, né? E a edição também de post é uma agulha importante, né? Lembrando que o Twitter demorou 16 anos para colocar uma ferramenta de edição. Então, três meses de threads aí, tá bom, tá valendo, tá dentro do esperado, beleza? Me conta aqui o que você achou dessas paradas, se você contaria uma thread ali em áudio, porque eu acho legal. Áudio é diferente, né? Não tem jeito. Ou você gosta, ou você odeia. Não tem um meio termo ali. As pessoas são bem extremistas em relação ao áudio. Eu, particularmente, não me importo. Eu acho um recurso legal. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de dar uma olhada nos outros vídeos que tem bastante coisa por aqui, beleza? Eu te espero no próximo e tchau!